Música Vai mais uma faixinha exclusiva hein câncer É nóis aqui finalizando o CDZ8 Aí Aí o Tote hein O homem que patrocinou a cerveja então amigão Música Ó vai sair o Matheus aí O João João rapaziada amigão Ó o Vezão Música O Bisnaca aí todo rapaziada então aí E o Virgínio Música É a galera que toma cerveja no baduquinho por ali Música É agoniamento amigão Tá doidinho pra ir embora aqui hein Música Então fica assim Falou do Tote Ó pra toda a galera É nóis aqui envolvido amigão Foi de ir pra ir busca da baula Agora é nóis chega Fique tranquilo Música 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 Tchau.